Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e te convido hoje a passar um tempo com Deus em oração, clamando com fé, buscando a Tua presença e se alimentando das Tuas palavras. Saiba que o Senhor habita em cada louvor e em cada oração que fazemos, e é desta forma que nos abastecemos de Deus e derrotamos os inimigos na nossa vida. E eu quero avisar a você que me acompanha que a partir de hoje a oração da manhã vai ser postada exatamente às 5 horas da manhã. Eu estava tendo os problemas técnicos que estavam me impedindo de postar no horário certo, mas agora foram todos solucionados e eu me comprometo com você a entregar todas as 5 horas a oração da manhã. Para você que sai bem cedo de casa, poder assistir a nossa oração da manhã e já sair abençoado. Por isso, se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo para espalhar a mensagem de Deus para mais pessoas. Coloque nos comentários o seu nome, junto com o seu pedido de oração, dizendo para qual área da sua vida que você precisa mais da providência do Senhor. E escreva com fé a nossa frase da vitória. Repita novamente e escreva para profetizar a sua bênção. Hoje é domingo, dia 4 de abril de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, diante da Tua presença, para Te amar, Te adorar e Te clamar pelo Teu perdão de todos os nossos erros e pecados, para que assim possamos ser dignos de toda a Tua glória. Agradecemos, Senhor, por todas as Tuas bênçãos, pelo Teu auxílio, pela Tua luz e pelo Teu amor. Obrigada, Pai querido, pela Tua sabedoria e entendimento e por nos sustentar até aqui. Obrigada, meu Deus, por toda a Tua ajuda e pelos livramentos de todo assalto, acidentes, balas perdidas, laços de morte, ciladas do inimigo e de toda a armadilha do mal que o Senhor tem nos afastado até hoje. Obrigada, Pai, por todas as lutas e batalhas que nos cobriu com Suas asas e que lutou conosco com as Tuas armas de poder, nos preparando para a vitória. Tu és a nossa força, Senhor, e a nossa fortaleza, e a nossa alma descansa somente em Ti. Então leva-nos, Pai querido, a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Que o Teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas e repouse em nós. Envolve-nos com a Tua proteção, pois em Ti buscamos refúgio. Capacita-nos, Senhor, a Te conhecer cada vez mais através da Tua palavra e da oração. Aumenta a nossa fé em Ti, para que nenhuma parte do nosso corpo e da nossa alma tenha dúvidas do Teu poder. Abençoa-nos, meu Deus, com a Tua fartura. Enche os nossos celeiros com a Tua provisão. Prospera os nossos caminhos e derrama as Tuas infinitas bênçãos de amor e de paz. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de tudo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser guiados pela Tua mão e amparados pela Tua bondade. Pai querido, a Tua palavra nos diz na 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. Mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pai amado, nós sabemos que a Tua graça alcança os Teus propósitos em nós, apesar de todas as nossas fraquezas. Porque somos diariamente sustentados, não pela nossa própria força, mas por toda a Tua graça e o Teu poder. As Tuas misericórdias se renovam em nós a cada manhã e a Tua graça nos sustenta e nos ampara nos momentos mais difíceis. A Tua mão nos fortalece diante de todos os obstáculos e desafios. E a Tua luz nos guia em meio a toda escuridão que nos cerca. O Senhor nos capacita e assim nós vamos caminhando contigo, porque andamos pela fé. E pela fé nós somos fortalecidos e capacitados pelo Teu poder. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso porque confio em Ti. Por isso te pedimos, Pai querido, que derrame as Tuas graças em nossas vidas. Fortalece-nos, Senhor, com o Teu poder. Incha nossa alma com a Tua luz. E nos traz tudo aquilo que precisamos para seguir os Teus passos aqui na Terra. Somos dependentes de Ti, meu Pai, e precisamos da Tua mão sobre nós. Traga-nos um entendimento de todas as coisas e nos ensina a viver de acordo com a Tua vontade. Fortalece-nos, meu Deus, para fazer a Tua obra. E treina nossa mente para afastar pensamentos destrutivos. Livra-nos, Pai querido, dos inimigos mortais. E nos ajuda a negar toda oferta do maligno. Prepara-nos, Senhor, para a batalha contra o mal, pois precisamos de Ti. Capacita-nos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Nos ensina a entender os Teus sinais. E nos abastece com o Teu poder. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, para que nos ajude diante de todas as nossas fraquezas e dificuldades. Cubra-nos, Senhor, com o Teu poder e nos capacita com a Tua força. livra-nos do homem mau e violento e nos afasta de toda investida do mal. Que o Teu poder nos fortaleça e nos proteja de todo ataque do maligno, de toda obra de macumba, de feitiçaria e de bruxaria, e de toda a magia das trevas. Livra-nos, Senhor, do olho grande e de toda inveja que nos rodeia. Corta os laços de morte. Extermina, meu Deus, com todas as amarras que nos prendem ao passado. E que debaixo das Suas asas nós possamos encontrar o refúgio e a proteção de todo o mal. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque os Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com o Teu pé e pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. O louei e retiro o alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti para que entre com a Tua providência na vida deste irmão e desta irmã e de ama as Tuas bênçãos sobre ela. Abençoa a Tua casa, a Tua família e traga provisão para o Teu lar. Abra todas as portas para o emprego e o trabalho. Prospera a Sua vida financeira e profissional e nos concede a orientação para qual caminho ela deve seguir. entregar a ela, a Tua benção tão desejada, a cura da doença e de todas as suas dores, a conquista do emprego, a recolocação no mercado de trabalho, a vitória da causa na justiça, a aposentadoria, a libertação dos vícios e das drogas, a volta do filho rebelde, a família nos caminhos de Jesus, a compra da casa própria, do carro, a quitação de todas as suas contas, que a viagem tão sonhada. Entra com Teu poder, Senhor, e realiza o desejo do Seu coração. Que nesta semana o Senhor abençoe todos os Teus caminhos e abra todas as portas para o Seu sucesso e traga proteção e o livramento de todo o mal. E por tudo isso nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo Te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém.